Nós já comentamos em diversas oportunidades aqui no canal a respeito dessas supostas revelações que Chico Xavier fez para o médium Geraldo Lemos Neto. Supostos, segredos a ele confidenciados, desde vidas passadas de Chico, envolvendo espíritos bezerros de Menezes, explosões de outros planetas, revelações relativas à transição planetária, o que seria a data limite, a intervenção de civilizações extraterrestres. E, pelo que nós temos visto, os assuntos não têm limite, como agora está circulando um vídeo do Geraldo Lemos Neto, no qual ele faz uma associação direta entre um posicionamento do Chico Xavier e uma suposta preferência do Cristo pela ideologia de direita, tendo em vista a salvação do Brasil, de acordo com o projeto do coração do mundo, pátria do Evangelho. A direita no Brasil, assim entendida pelo Geraldo Lemos Neto, seria um projeto do Cristo para a salvação do Brasil, e tudo isso no contexto das declarações do Chico, de coisas que Chico lhe confidenciou. Essa associação que ele faz entre o Cristo e uma ideologia de direita, como sendo a salvação do Brasil, vejamos, essa manipulação ideológica do Cristo, vejamos, o Cristo está sendo utilizado como patrocinador de uma ideologia política. Jesus Cristo sendo utilizado para uma instrumentalização ideológica, vejamos a que ponto nós chegamos. Pois bem, essa declaração que ele faz, esse comentário que ele faz relativo a esse contexto, a pátria do Evangelho e tal, tudo isso só deixa claro algo que eu já havia percebido. Quem é capaz de fazer uma manipulação ideológica da figura do Cristo, associando Jesus Cristo à salvação do Brasil a partir de uma ideologia política, a pessoa é capaz mesmo de revelar, supostamente, quaisquer coisas que ele entenda Chico Xavier tenha lhe dito. A partir das coisas que vêm sendo ditas, a gente tem que ter consciência de que não há limite. Simplesmente qualquer coisa pode vir à tona a partir da justificativa de que Chico Xavier me revelou em segredo. Chico Xavier me confidenciou e agora eu estou contando para todos vocês aquilo que Chico Xavier me pediu para guardar segredo até a época certa, digamos. Então, qualquer coisa poderá ser revelada a partir dessa justificativa. Entendido isso, eu quero me valer desse vídeo para fazer um apelo a Divaldo Pereira Franco. Divaldo, eu espero que você veja esse vídeo. Eu espero que alguém do seu staff, da sua assessoria, tenha conhecimento desse vídeo e que vocês meditem a respeito desse apelo que eu quero fazer. Para o bem da doutrina espírita, para o bem do movimento espírita, para o bem, inclusive, da sua própria história, da sua trajetória, eu gostaria de lhe pedir o seguinte. Eu gostaria mesmo, de verdade, que você viesse a público, se valesse do espaço que você tem na mansão do caminho, gravasse um vídeo que colocasse para circular, declarando que não revelou o segredo para ninguém, para nenhum amigo seu, para nenhuma pessoa próxima a você. Que não há segredos ocultos guardados por Divaldo Pereira Franco, confidenciados a amigos ou a ninguém próximo. Seria muito importante, tendo em vista como as coisas estão indo, seria muito importante que Divaldo fizesse uma declaração nesse sentido. Ao fazer isso, Divaldo, de alguma forma, evitaria que a sua figura pudesse ser explorada a partir de supostas revelações que lhe serão atribuídas após a sua morte. Tendo em vista a sua idade avançada, é preciso considerar a possibilidade de, após a sua morte, alguém próximo a ele se valer desse contato que teve para, de repente, aparecer e dizer olha, eu convivi com Divaldo e Divaldo me contou os segredos, Divaldo me fez revelações que agora eu preciso divulgar. Ou seja, eu estou recomendando que Divaldo faça aquilo que Chico Xavier não fez, exatamente para que essa história não se repita. Para que mais na frente, após o seu desencarne, após a sua morte, o nome de Divaldo não seja manipulado dessa maneira a partir de pessoas que tiveram contato próximo a ele. Uma declaração dessa natureza seria importante de maneira preventiva, para evitar exatamente que essa história toda se repita, que o movimento espírita tenha que lidar, daqui a algum tempo, com pessoas que tiveram contato com Divaldo e que, então, irão nos contar segredos que Divaldo lhes revelou. Infelizmente, eu coloco isso como sendo algo necessário, tendo em vista o que está acontecendo com o nome do Chico Xavier, que está sendo associado e que poderá ser associado a qualquer coisa a partir dessas supostas revelações. E não faltará aqueles que, movidos por uma crença cega, que se deixarão levar por esse tipo de afirmação sem se importar com o que quer que seja. Uma declaração dessa natureza, digamos, seria uma espécie de ação preventiva do Divaldo a fim de que não aconteça a mesma coisa com o seu nome. Eu, no lugar do Divaldo, faria, sim, uma declaração dessa forma, porque não é brincadeira. E é preciso levar em conta que Divaldo tem uma trajetória, Divaldo tem uma história, Divaldo tem uma popularidade a partir de toda a sua dedicação ao espiritismo, ao movimento espírita brasileiro. Isso é inegável. Portanto, eu, no lugar dele, eu me garantiria quanto a isso. Colocaria as barbas de molho para dizer, olha, eu não quero que aconteça comigo o que está acontecendo com o Chico Xavier. Eu faria um vídeo falando exatamente isso e ainda faria um documento para deixar registrado. Eu escreveria alguma coisa do tipo assim, olha, eu, Divaldo Franco, um ofício simples, tá? Vai no cartório e registra. Eu, Divaldo Franco, brasileiro, espírita, 95 anos, tal, Não fiz e não farei nenhuma revelação a amigos ou a pessoas próximas de maneira que todo e qualquer segredo revelado supostamente a mim atribuído após a minha morte será falso sobre qualquer assunto que seja. Não fiz revelações e não farei revelações de nenhuma natureza. Eu não quero que o meu nome seja manipulado a partir de supostas revelações feitas por pessoas próximas a mim. Eu não quero que aconteça comigo o que está acontecendo com o nome de Chico Xavier. Infelizmente, eu vejo uma iniciativa como essa como sendo algo necessário, uma atitude de prudência tendo em vista tudo o que pode acontecer a partir de especulações dessa natureza. Beleza? Então, eu deixo aqui o meu apelo, o meu registro a fim de que esse vídeo chegue até o Divaldo para que ele pense a respeito disso porque dá tempo de sim fazer uma declaração desse tipo. Para que esse vídeo chegue até ele dentro desse apelo que eu quero fazer, compartilhe, curta aqui e deixe o seu comentário. Beleza? Inscreva-se no canal se você não for inscrito. É isso. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho